Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos, com o quórum devidamente conferido, declaro abertos os trabalhos desta reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 5 de setembro de 2023. Nossa saudação ao nosso Corregedor-Geral, doutor Motaurício Oquete Souza, a nossa secretária, doutora Tatiana Bicudo, e a nossa saudação aos demais membros deste colegiado, pedindo vênia para fazer em nome do nosso tecano, doutor João Machado de Araújo Neto. Saúde igualmente os nossos colaboradores, nossos companheiros de trabalho, que estão aqui conosco nesta sessão virtual, mas também aqueles que nos acompanham nesta sessão virtual, mas que estão também no dia a dia, no andamento deste colegiado tão importante para a nossa instituição. Quero saudar os colegas que nos acompanham pela plataforma Teams, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, e declarar então abertos os trabalhos com o primeiro item da nossa pauta, é sempre a ata da última reunião. Então, esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado, eu indago se há alguma observação, e não havendo qualquer observação, podemos então aprovar a ata da última reunião. Bom, temos aviso, doutora Tatiana. Ah, tá. Apenas um voto de pesar, nós fizemos até uma publicação ontem, falecimento do ex-ministro José Gregório, uma grande figura, uma folha de serviços prestada aí à nação, em especial no campo dos direitos humanos, não é? José Gregório faleceu ontem, nós fizemos uma nota, eu queria propor então a este colegiado, nós pudéssemos também, neste colegiado, aprovarmos um voto de pesar pelo falecimento do ex-ministro José Gregório. Podemos aprovar, colegas? Sim. Podemos? Sim, sim. Perfeito. Acho que nesta etapa seriam só estas, só este voto de pesar, na sequência passamos então para as comunicações dos ilustres conselheiros, o primeiro a ter a palavra hoje é o doutor Antônio Calil, que está com a palavra, por favor. Bom dia a todas e a todos, gostaria inicialmente de cumprimentar os que participaram, dessa sessão do Conselho Superior, na pessoa do nosso presidente, doutor Mário Luiz Sarrugo, cumprimento também o digníssimo Corregedor-Geral, doutor Moutauri, cumprimento a nossa secretária, doutora Tatiana, cumprimento os colegas Juliotti, Marco Antônio, doutor Saad, doutor Jurandir Marsura, doutor Bonilha, doutor João Machado, fora de ordem, porque é como eu vejo aqui na Câmara, desejo uma boa reunião, não tenho comunicações. Doutor Ponte, esqueci, por favor, e desejo uma boa reunião. É isso. Muito obrigado, doutor Calil. Com a palavra, doutor Jurandir Marsura. Obrigado, boa tarde a todos. Cumprimento a vossa excelência, senhor presidente, doutor Mário Luiz Sarrugo. Cumprimento também o excelentíssimo Corregedor, doutor Moutauri Siocchetti de Souza, a nossa conselheira secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto, e os demais conselheiros aqui pela ordem de votação, doutor Antônio Calil Filho, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Saad Maslum, doutor Pedro de Jesus Juliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, e doutor Antônio Carlos da Ponte. Cumprimento também aos colegas e aos servidores presentes e que nos acompanham nesta reunião. Não tenho comunicação a fazer, desejando a todos uma ótima reunião. Muito obrigado, doutor Jurandir. Na sequência passo a palavra ao doutor João Machado de Araújo Neto, o nosso decano. Por favor, doutor João. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo vossa excelência, doutor Mário Luiz Arrugo, eminente, excelentíssimo procurador-geral Saúdo Justiça. Saúdo nosso excelentíssimo senhor, doutor Motaurício Oquete de Souza, nosso indústria Corregedor-geral. Saúdo a ilustria secretária, doutora Tatiana Tijane Bicudo. Em nome de quem, peço vênia para saudar os demais integrantes deste colegiado. Saúdo ainda aos membros do Ministério Público, que, eventualmente, estejam acompanhando esta sessão. E saúdo ainda aos nossos sempre zelosos e eficientes servidores, sem os quais nossas sessões não teriam como serem realizadas. Nada em especial, senhor presidente, apenas desejar uma ótima sessão para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Machado. Na sequência, passo a palavra para a nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Boa tarde a todos e todas. Inicio cumprimentando o nosso procurador-geral, doutor Mário Luiz Arrugo, nosso corregidor, doutor Moutori Choquete de Souza, conselheiro presente nesta sessão, doutor Juliotti, e os conselheiros presentes virtualmente, doutor João Machado, doutor Roberto Massura, doutor Calil, doutor Ponte, doutor Marco Antônio, doutor Saad e doutor Bonilha. Cumprimento os nossos serventuários e os nossos colegas que nos assistem remotamente. Eu tenho apenas uma comunicação a fazer. Eu gostaria de parabenizar os colegas da Rafael de Barros pela propositura de dar o nome ao auditório, ao nosso colega Toneri, falecido recentemente. A solenidade foi na última quarta-feira, foi uma bela solenidade. Então, parabenizo pela proposta e a concessão daquele espaço pelo nosso procurador-geral ao nome do nosso colega, que foi um colega muito importante, tanto no Ministério Público quanto aqui no Conselho. É a única comunicação que eu tenho a fazer e desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, passo a palavra ao doutor José Carlos Bonilha. Senhor procurador-geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, senhor corregedor-geral do Ministério Público, doutor Motaurício Oquete de Souza, senhora secretária deste colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, colegas de conselho, doutores João Machado de Araújo Neto, Jurandir Norberto Marsura, Antônio Calil Filho, Antônio Carlos da Ponte, Sari Maslum, Marco Antônio Ferreira Lima e Pedro de Jesus Juliotti. Senhoras e senhores servidores e a todos que nos acompanham, nos assistem virtualmente, eu desejo que tenhamos uma profícua tarde de trabalho. Me associo à comunicação e aos votos apresentados pela ilustre secretária, soube, embora não tenha estado presente, que foi de fato um evento bastante caloroso, bastante festivo, justíssima homenagem ao nosso saudoso amigo Toneri, que integrou este colegiado e sempre foi uma pessoa muito estimada, muito querida por todos os membros da nossa instituição. Cumprimento também o procurador-geral pela concessão desse espaço, esse auditório, e cumprimento aos organizadores desse evento, certamente liderados pelo nosso estimado Pupim, que é o síndico daquele prédio, e certamente organizou um evento à altura do homenageado. Não tenho outras comunicações a fazer, reiterando aqui que tenhamos uma profícua tarde de trabalho, devolvo a palavra ao presidente deste conselho. Muito obrigado. Em sequência, passo a palavra ao doutor Saad Maslow. Obrigado. Cumprimento primeiramente a vossa excelência, senhor procurador-geral, cumprimento de igual modo o eminente corredor, doutor Motaurice Oquete de Souza, a eminente secretária deste colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, cumprimento o eminente doutor João Machado de Araújo Neto, nosso professor, sempre uma grande honra e satisfação, os eminentes colegas também, doutor Antônio Cario Filho, doutor Jurandir Marsura, doutor Bonilha, doutor Pedro Juliotti, doutor Marco Antônio, e o doutor Antônio Carlos da Ponte. Cumprimento também todos os integrantes do Ministério Público, os que nos assistem e os que nos auxiliam na realização destes trabalhos. Eu também me alio à fala da doutora Tatiana em relação à homenagem feita na Rafael de Barros, ao doutor Toneri, um grande procurador de justiça que deixou muita saudade. No mais, desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. A palavra, doutor Pedro Juliotti. A pessoa do senhor, excelentíssimo procurador-geral de justiça, saúdo todos os membros deste igreja-conselho. Saúdo também os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários os quais essa reunião não se realizaria. Inicialmente, eu gostaria também de aderir à homenagem ao colega Toneri, que também fez parte deste igreja-conselho. E fazer apenas uma indagação à vossa excelência. Comecei a dizer, foram criadas as promotorias regionais do meio ambiente e também já foram fixadas as atribuições dessa promotoria regional. Aí eu pergunto à vossa excelência quando vossa excelência irá abrir e irá colocar em concurso as vagas dessas promotorias regionais, né, que tanto a sociedade clama pela sua existência, pela sua realização, essa indagação que eu faço à vossa excelência. Quando que será colocado em concurso essas promotorias regionais do meio ambiente? Responderei ao final. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Responderei ao final, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Obrigado pela concessão da palavra, senhor procurador-geral. Em nome de quem peço vênia para cumprimentar a todas e a todos os demais presentes a essa reunião. Senhor procurador-geral, nosso prédio do Ministério Público ganha coloridos a cada mês. e este mês talvez mereça um colorido maior que é o mês chamado setembro amarelo aonde se pede ou onde se reclama por um cuidado especial aos portadores de doença mental. Os portadores de doença mental já sofrem constrangimento e já sofrem preconceitos pelo próprio nome que se dá a doença. e são pessoas que não saem passeatas, são pessoas que não têm cartilhas de comemoração, são pessoas que não têm vaga especial nos estacionamentos, mas são pessoas que sofrem. São pessoas que passam por ausência de estabelecimentos adequados, ausência de tratamento adequado e vou insistir em um preconceito social talvez muito maior do que todos os preconceitos graves que são passam pela nossa sociedade. A qualquer pessoa que tem um problema no coração procura um cardiologista, a qualquer problema que tem um problema de fratura procura um ortopedista, mas aquele que procura por um psiquiatra é estigmatizado. Ou é o louco que entrou no hospício ou é o louco que saiu do hospício. é este o tratamento que é estigmatizado, que é conferido ao portador de doença mental. Aonde se vê muitas vezes no serviço público, aonde se vê muitas vezes no serviço privado, recebendo punições e punições das mais severas de maneira covarde, porquanto que na verdade o que necessitam é de um tratamento. nós temos dentro da rede estadual de ensino 20.173 professores afastados por conta de doenças mentais. Principalmente o mal do nosso século, que é a depressão. Isto faz com que nós tenhamos um total aproximado de 100 afastamentos por dia de professores em decorrência de doença mental, seu procurador-geral. Só em decorrência de doença mental. Qual seria a atuação do Ministério Público, que sabemos que carrega bandeiras tão pesadas em relação a tanto combate de formas de preconceito em relação aos portadores de doença mental, que não seja um prédio colorido, que não seja o afastamento daqueles que assim sofrem com punições ou com preconceitos que recaem a cada uma dessas pessoas que silenciosamente sofrem, que não pedem por vaga em estacionamento, que não pedem por cartilhas, pedem por tratamento e, antes de mais nada, pedem por respeito. Senhor procurador-geral, recentemente, aliás, na última sessão, nós tivemos um voto do conselheiro Antônio Carlos da Ponte e, se não me engano, tivemos um voto anterior, bem mais, uma sessão bem mais pretérita do nosso decano, doutor João Machado Araújo Neto, onde crianças e adolescentes portadoras de necessidades especiais, principalmente autistas ou portadores ou portadores de outras síndromes, recebendo ou ausência, não recebendo o tratamento adequado, segundo o voto do doutor Ponte na última sessão, seriam crianças que não estão recebendo sequer educação, sequer alfabetizada, já adolescentes, durante anos, frequentando em escolas, como também não tendo o tratamento com dignidade a que merecem e devam ser tratados. Foi noticiado recentemente pela mídia uma escola particular em Santana, onde uma criança portadora de síndrome do espectro autista foi agredida pela professora em sala de aula. Não bastasse, na mesma semana, numa comarca do interior do estado de São Paulo, uma outra criança igualmente agredida pelo professor dentro da sala de aula. não sei se providências estão sendo tomadas nesse sentido e esse colegiado interpretou que nós não requisitaríamos nenhum tipo de providência até por conta de um eventual impedimento. Mas, Sr. Procurador-Geral, peço a V. Exª uma especial atenção para esses dois casos, principalmente, mas que este mês não seja somente um mês de prédio amarelo, que seja um mês onde nós tenhamos um tratamento efetivo e um respeito efetivo ao portador de doença mental. Muito obrigado pela palavra, Sr. Procurador-Geral. Dr. Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar e saudar os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público. Quero também cumprimentar os colegas que acompanham a presente sessão pela via remota e uma saudação toda especial quero fazer também aos nossos colaboradores, sem os quais seria impossível a realização da presente sessão. Inicialmente, eu quero consignar aqui o meu voto de pesar à família do eminente professor José Gregório. Eu tive a grande honra e satisfação de conhecer o professor José Gregório em 1982, quando ele era assistente na cadeira de Filosofia do Direito do professor André Franco Montoro. Tive a oportunidade de conviver com o professor José Gregório na PUC de São Paulo, assim como com a sua filha, a Maria Estela Gregório, professora de Direito do Consumidor. E mais tarde, quando ocupei durante 19 anos o cargo de 19º promotor do Primeiro Tribunal do Júri da Capital, também voltei a trabalhar com o professor José Gregório, em especial nos casos onde havia violação aos direitos humanos. O professor José Gregório, ele foi da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, ele integrou um núcleo de estudos da violência da Universidade de São Paulo e ele também, além disso, foi secretário nacional de Direitos Humanos e ministro da Justiça. Então, é evidente que a causa dos direitos humanos, ela sofre um terrível golpe com a morte do professor José Gregório, um homem que, por intermédio de ações, demonstrava como é possível conviver com aqueles que, por vezes, não têm voz, com aqueles que não têm a oportunidade de exteriorizar a sua dor, o seu sofrimento. E essa sempre foi a sua grande causa, a luta pelos direitos humanos. Então, quero registrar aqui o meu pesar pelo falecimento do eminente professor. Quero aderir também à manifestação da doutora Tatiana Bicudo em relação ao nosso colega Tom Nery, um colega respeitado, querido e admirado por todos aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-lo e com ele conviver. E, por fim, quero aderir à manifestação, à preocupação exteriorizada pelo conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima. É evidente que o desenvolvimento de uma política pública em relação às pessoas com transtorno mental é algo que se faz extremamente importante e algo que precisa ser enfrentado de pronto. Nós sabemos que a lei antimanicomial, a lei 10.216 de 2001, que estabeleceu uma política pública em relação às pessoas com transtorno mental, ela, infelizmente, ainda é questionada no que diz respeito à sua aplicabilidade aqui no nosso país. E, dentro desse contexto, é evidente que o Ministério Público exerce um papel protagonista, um papel de suma importância, ele deve ser, sem dúvida alguma, o grande defensor daqueles que, por vezes, são incompreendidos por não possuírem rigidez mental e têm direitos fundamentais absolutamente desconsiderados. Então, eu quero aqui aderir à manifestação do doutor Marco Antônio e trazer a minha preocupação também com esse tema, que é um tema tão candente, um tema tão importante, a atuação no Ministério Público. No mais, eu quero desejar a todos os colegas uma excelente reunião. O nosso corregidor-geral, doutor Motauri, seu Queto Souza, com a palavra. Segui, seu procurador-geral, doutor Mário Sarrubo, nosso presidente, a senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, peço licença em nome de vossa excelência, saudar a todos os eminentes integrantes desse colegiado, saúdo também o doutor Mário de Novos Barbosa, que acabou de adentrar aqui ao recinto, assim como aos nossos valorosíssimos servidores e servidoras e todos que nos assistem. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de me justificar, não estive presente nas duas últimas sessões, porque realmente os trabalhos da acudidoria estão, digamos que, bastante volumosos, estamos tendo correções praticamente todas as semanas e realmente, felizmente, tem a doutora Liliana que vem aqui e representa a acudidoria muito melhor que eu nessas oportunidades. Gostaria apenas de endossar aqui e pedir para subscrever as palavras da doutora Tatiana em relação ao doutor Antônio Carlos Fernandes Neri, do grande doutor Toneri, amigo de todos nós e um ex-eminente integrante dos nossos quadros. Gostaria também de endossar aqui a manifestação do doutor Antônio Carlos da Ponte em relação ao professor José Gregório. Eu e o doutor Ponte somos do mesmo ano de desingresso e de saída de PUC, e nesse sentido também tive a aventura de ter o professor José Gregório em sala de aula ali como assistente do professor André Franco Montoro naquela oportunidade. Uma perda muito grande que temos aí em termos de defesa, de referência de defesa dos direitos humanos. São essas considerações, senhor presidente, de resto, desejando a todos e a todas uma excelente sessão. Muito obrigado, doutor Montauri. Rapidamente, por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, saudar o doutor Magno Alves Barbosa Filho, querido amigo, hoje ilustre advogado. Estivemos juntos nesse colegiado aqui, bons e velhos tempos, não é, doutor Magno? Muito bem-vindo. Bem-vindo também ao doutor que o acompanha. Quero rapidamente relatar esses colegiados. Semana passada estivemos aqui sob correição do Conselho Nacional do Ministério Público, Corregedoria Nacional, esteve no Ministério Público de São Paulo para a realização da correição de aumento à resolutividade. Inicialmente, o ilustre Corregedor Nacional havia feito um pedido que nós apresentássemos alguns projetos que indicassem uma atuação estratégica e resolutiva da instituição Ministério Público e nós, num pedido muito rápido aí, à carreira, ao gabinete, apresentamos 100 projetos aproximadamente ao Corregedor Nacional que então pediu rapidamente que nós pudéssemos reduzir a 40 e identificássemos apenas aqueles os melhores, vamos dizer assim. Um trabalho difícil, nós conseguimos separar 40 projetos, a correição terminou na sexta-feira, na hora do almoço, o Corregedor Nacional muito satisfeito com o que viu, não é? muitos dos projetos do Ministério Público de São Paulo serão replicados Brasil afora, muitos dos trabalhos dos colegas da nossa instituição, trabalhos estratégicos, trabalhos que indicam resolutividade, estão e serão replicados Brasil afora. O Corregedor Nacional gostou muito, por exemplo, do projeto Cidades Antirracistas, gostou muito do PGA, projeto estratégico MP Social, enfim, foram momentos importantes em que o Ministério Público de São Paulo pôde expor ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Corregedoria Nacional uma parte significativa de seu trabalho nesses últimos tempos. Como já foi mencionado aqui, por iniciativa da Procuradoria Geral e dos colegas do prédio de Procuradores de Justiça da Rafael de Barros, fizemos uma solenidade onde o nome do auditório que existe na Rafael de Barros passa a se chamar Pão Nério, nosso querido Antônio Carlos Fernandes Nério. Pão Nério foi companheiro de colegiado aqui de Conselho Superior, foi companheiro anteriormente de órgão especial de colégio de procuradores, um colega leal, um colega correto, um colega equilibrado, um colega trabalhador e fizemos questão de lembrar por ocasião da nossa fala naquela solenidade que antes de se internar, o Tom Nério era para se internar pela manhã às nove, fez uma última sessão deste colegiado presencial em dezembro de 2021, fez questão de vir a este prédio, fez questão porque era relator de um caso importante, e muito embora nós tivéssemos todos o advertido para que se internasse o quanto antes, não, ele veio aqui, fez o relatório, esperou as votações, despediu-se de todos nós, internou-se e lamentavelmente não mais saiu do hospital depois disso, vindo a falecer. portanto, é um colega que é, portanto, é merecedor de todas as homenagens e esta singela homenagem que contou com belíssima fala do colega Pupim e com presença maciça de muitos promotores, procuradores, promotoras e procuradoras e também profissionais da atividade meio, todos eram muito, o Tom Nério era muito querido de todos, uma solenidade muito agradável, uma solenidade de lembrança e de reverência ao nosso querido Tom Nério. Quero dizer, por outro lado, doutor Pedro de Jesus Juliotti, as promotorias regionais de meio ambiente e de direitos sociais, abriremos daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, manifestação de interesse para que elas possam ser providas o quanto antes. Então, respondido será, nesta sessão, nós abriremos a manifestação de interesse para, na sequência, abrirmos o provimento destes cargos. Quero, por outro lado, realçar que o prédio já se encontra iluminado, salvo uma ou outra falha que pode acontecer em função de chuva amarelo, o setembro amarelo, é uma tradição já da nossa gestão, a cada mês o prédio adquire uma cor que demonstra a atenção do Ministério Público para essas questões de doença mental, de saúde mental como um todo. Aliás, por falar em saúde mental, algumas semanas atrás, ainda no mês de agosto, nós consagramos e iniciamos o projeto de saúde mental do Ministério Público com os cuidados do professor Gattas, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, do Campo da Psiquiatria, um projeto que o Ministério Público de São Paulo faz para a saúde mental de todos nós, de toda a família do Ministério Público, sob supervisão do professor Gattas. Mais uma vez, convido a todas e todos, atividade fim, atividade meio, que preencham o questionariozinho lá, o QR Code, esse QR Code será imediatamente enviado em mal consultório do professor Gattas, que dentro do sigilo médico enviará os resultados aos médicos aqui do Ministério Público, que convidarão aqueles que apresentarem indícios de questões de saúde mental para os tratamentos que serão realizados por profissionais das universidades já conveniadas com a instituição Ministério Público de São Paulo. É apenas um dos trabalhos que o Ministério Público tem feito no campo da saúde mental da nossa família aqui, dos nossos profissionais. Lembrando e pontuando que o projeto estratégico MP Social, o projeto PGA, para cada região do Estado de São Paulo, e já estamos em mais de 90% das regiões do nosso Estado, sempre tem um programa relacionado à saúde mental. E não é um programa que surge por iniciativa só do Ministério Público. O PGA, para quem não conhece, é um programa de construção do nosso plano de atuação, construído através de um diálogo interno, mas também e principalmente de um diálogo feito com a sociedade civil, com a sociedade civil, com a prefeitura, com as câmaras municipais, com a universidade, com a polícia militar, polícia civil, com a magistratura, com os movimentos sociais, com as organizações sociais, enfim, com a sociedade civil que é convidada a trazer as suas prioridades ao Ministério Público que, após esse diálogo e após, evidentemente, a Procuradoria-Geral de Justiça oferecer todos os índices necessários para a formulação do planejamento, como, por exemplo, nível de escolaridade, evasão escolar, manchas de criminalidade e tudo mais, a partir daí sai um plano. Em todas as regiões, podemos afirmar, sai algo, um programa que esteja relacionado à questão da saúde mental. Portanto, é prioridade da instituição do Ministério Público como, de fato, é prioridade da Procuradoria-Geral de Justiça. Dito isso, nós podemos dar sequência a esta etapa da nossa reunião. O primeiro item é justamente o reclamo do doutor Pedro de Jesus Juliotti, abertura de manifestação de interesse em trância final com a palavra da nossa secretária, doutora Tatiana. Aviso 230 de 23, Conselho Superior do Ministério Público, de 5 de setembro de 2023. A secretária do Conselho Superior do Ministério Público comunica que, até o próximo dia 11 de setembro de 2023, os interessados nos cargos a seguir indicados poderão manifestar interesse na forma de promoção ou remoção. Primeiro promotor de justiça regional do meio ambiente de ET, Sorocaba. Primeiro promotor de justiça do meio ambiente do Vale do Ribeira. Segundo promotor de justiça do meio ambiente do Vale do Ribeira. Primeiro promotor de justiça de Ribeirão Preto. Primeiro promotor de justiça regional de direitos humanos de Sorocaba. Segundo promotor de justiça regional dos direitos humanos de Sorocaba. Primeiro promotor de justiça regional dos direitos sociais do Vale do Ribeira. Segundo promotor de justiça regional dos direitos sociais do Vale do Ribeira. Décimo sexto promotor de justiça da capital. Dizésimo terceiro promotor de justiça da Capital, quinto promotor de justiça do Guarujá, terceiro promotor de justiça de Itapeva, quarto promotor de justiça de Itapeva, segundo promotor de justiça de Registro, décimo promotor de justiça de Praia Grande, sexto promotor de justiça de Americana, vigésimo sexto promotor de justiça de Campinas, primeiro promotor de justiça de Caraguatatuba, terceiro promotor de justiça de Cotia, quarto promotor de justiça de Diadema, quinto promotor de justiça de Imbu das Artes, primeiro promotor de justiça de Guaratinguetá, quarto promotor de justiça de Itanhaém, segundo promotor de justiça de Itacoaquecetuba, sexto promotor de justiça de Itacoaquecetuba, segundo promotor de justiça de Itu, primeiro promotor de justiça de Jacareí, décimo oitavo promotor de justiça de Osasco, décimo quarto promotor de justiça de Piracicaba, décimo promotor de justiça de Santo André, décimo oitavo promotor de justiça de Santo André, segundo promotor de Justiça de São João da Boa Vista, 7º Promotor de Justiça de Suzano, 12º Promotor de Justiça de Taubaté, 6º Promotor de Justiça da Capital, 14º Promotor de Justiça da Capital, 15º Promotor de Justiça da Capital, 40º Promotor de Justiça da Capital, 12º Promotor de Justiça de São José do Rio Preto, 17º Promotor de Justiça de São José do Rio Preto. Primeira observação, em razão do interesse público que demanda o efetivo provimento dos cargos novos, bem como daqueles que se encontram vagos desde o concurso anterior, em virtude do exercício de opções pelos colegas que para eles foram promovidos, ficam os candidatos advertidos que, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º da Lei Estadual 734, de 93, eventuais pedidos de opção nesses cargos serão indeferidos. Segunda observação, nos termos do previsto no artigo 54, parágrafo 8º do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, a definição de critério de abertura do cargo vincula o candidato indicado como detentor da expectativa de carreira mais antiga, a inscrição e manutenção de sua inscrição até o final indicação, sob pena de anulação do certame. Esse edital será publicado nos dias 6 e 11. Obrigado, doutora Tatiana. Colegas, podemos dar andamento, então. Entrança final, manifestação de interesse publicar, portanto, publica-se amanhã, então, no Diário Oficial. Sr. Presidente, pela ordem, pela ordem, por gentileza. Eu ouvi atentamente a relação dos cargos e, salvo engano, não foi aberto para manifestação de interesse um cargo de Santos, que era ocupado pelo nosso colega, o Fernando Reverendo Vidal Acaui, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça. Então, eu gostaria de indagar se esse cargo está sendo objeto de análise às atribuições por parte da corrigedoria e, em sendo positiva a informação, eu gostaria que o eminente corrigedor, doutor Montauri, esclarecesse quantos são os cargos que estão sendo reanalisados a título de atribuição por parte da corrigedoria. É, doutor Pud, eu, efetivamente, eu estou tomando conhecimento dos cargos agora. Inclusive, havia uma questão relacionada a um dos cargos de São José do Rio Preto, que eu, particularmente, sou contra a abertura, porque é um cargo criminal que deveria ser destinado a ser o segundo cargo de violência doméstica de São José do Rio Preto. Ele está há um tempo principativo, estava segregado. ele e um cargo criminal de Ribeirão Preto também, pelo mesmo motivo. Não havia atentado para essa circunstância. Agora, especificamente em relação ao cargo de Santos, eu não tenho maiores informações também. Vou oferecer. Muito obrigado, doutor Montauri. Eu gostaria de saber, então, o motivo pelo qual o cargo de Santos não foi relacionado. Não sei ver se o que figuraram Santos, não. Vou procurar saber também. Não tenho conhecimento. Posso esclarecer? Só para esclarecimento, antes de iniciarmos a relação dos cargos, a gente conversou com a Secretaria Executiva e tem conversado sistematicamente com a Corregedoria. E eles me disseram para manter fora os cargos de Santos por uma eventual redistribuição. Mas acho que podemos confirmar isso tanto com a Secretaria Executiva quanto com a Corregedoria. Em relação a São José do Rio Preto, só informando o senhor Corregedor, pelas informações que me passaram, é que poderia entrar em concurso. Esse e o de Ribeirão Preto. E, por isso, foi feito dessa forma. Esse Santos, eu estou consultando aqui. Eu saiba que não tem nenhum impedimento. Talvez tenha sido um erro mesmo. Então, senhor presidente, se não há nenhum impedimento, eu vou requerer, evidentemente contando com a doença dos demais colegas, que esse cargo seja também relacionado e colocado para manifestação de interesse. Quantos mentiras? Não, não. São dois cargos, não é? Eu já estou checando aqui. Acho que foi um equívoco, mas não tem nenhuma dificuldade, não. Não sei. Tem dois cargos, vários, não sei se é isso. Podemos abrir, não tem dificuldade. Podemos abrir. Podemos inserir os dois de Santos. Foi um equívoco. Não tem dificuldade, não. Podemos abrir. Não sei porque não veio na lista. Ok. Estão inseridos os dois cargos de Santos, uma vez constatado. Foi um equívoco. Deveria ter vindo mesmo. O senhor procurador-geral. Pois não. E a respeito dessa... Essa questão colocada pelo doutor Motauri a respeito dos cargos de... Acho que São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, não é? Isso. Isso. Mas foi... A Procuradoria-Geral de Justiça, nós fizemos os estudos necessários e da nossa visão, inclusive, talvez uma falha de não ter conversado com o doutor Motauri, mas nós deliberamos por liberar esses cargos e vamos estudar até, se é o caso, a criação de outro cargo de violência doméstica por conta da necessidade de especialização da matéria e da impossibilidade de diluição dessa matéria entre os outros cargos. E notadamente em função da criação de novas varas, tanto em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Então, nesse momento, nós optamos por liberar esses cargos e, como tal, eu converso com vossa excelência. Ok? Podemos seguir? Protocolado 64944-23, aproveitamento de membro em disponibilidade. Doutora Tatiana, são cargos, não é isso? É, por favor. Relatando, o Conselho Nacional do Ministério Público deliberou pela cessação da disponibilidade do promotor de justiça Fernando Góes Grosso com seu consequente aproveitamento em cargo de igual instância em trância com as funções iguais ou assemelhadas àqueles ocupados por ele quando de sua disponibilidade. A atribuição para indicação desse cargo é conferida pelo Igreja e Conselho Superior do Ministério Público nos termos do artigo 36, inciso 20, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo e artigo 145 do nosso Regimento Interno. Segundo informou a assessoria de designações no despacho 11-29-9601, por ocasião da decisão que decretou a disponibilidade do promotor de justiça, ele ocupava o cargo de sexto promotor de justiça do enfrentamento à violência doméstica da capital de São Miguel Paulista, que se encontra provido no presente momento. Informa outros sim que estão disponíveis para a lotação os seguintes cargos de promotor de enfrentamento à violência doméstica da capital, cuja natureza e atribuições são equivalentes ao cargo anteriormente ocupado pelo promotor de justiça. Estão, portanto, disponíveis o nono cargo de promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica da capital, Itaquera, o décimo cargo de promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica também em Itaquera e o vigésimo quarto promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica Santana. Assim, cessada a disponibilidade e havendo o procurador-geral de justiça comunicado ao Conselho Superior sobre essa cessação nos termos da deliberação do Conselho Nacional do Ministério Público, determinei que fosse pautada para essa reunião o aproveitamento do senhor promotor de justiça Fernando Góes Grosso quando deverá ser feita a sua indicação para um desses cargos mencionados nos termos do artigo 148 do regimento interno e eu proponho como relatora que seja feito para o nono cargo promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica da capital de Itaquera e justifico. O colega, ele exercia o cargo de enfrentamento à violência doméstica em São Miguel Paulista e os dois cargos de Itaquera estão vagos há algum tempo. Então, seria, no meu entender, importante e também atenderia o interesse público que ele, então, ficasse nenhum desses cargos o nono décimo cargo de enfrentamento à violência doméstica de Itaquera. Colegas, eu encaminharia nesse sentido também até porque temos dois cargos vagos lá e um cargo provido sendo que Itaquera é próximo ao cargo anterior do colega. Então, se todos concordarem, nós encaminharíamos nesse sentido como voto a nossa secretária, doutora Tatiana Bicudo. Podemos aprovar, colegas, alguma objeção? Podemos aprovar. Oi? Isso. Fica aprovado, então. Ita número 3 da pauta pedido de afastamento para participar de evento jurídico no exterior, protocolado 162849-23, interessado doutor Tiago Alves de Oliveira, segundo promotor de justiça de Tupã, relator e lúcio conselheiro doutor Saad, que está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Cuidam os autos de pedido de autorização para participar de curso presencial de formação interdisciplinar Espanha-Brasil, evento jurídico a ser realizado em Santiago de Compostela, Espanha, disponibilizado pela Escola Superior do Ministério do Estado de São Paulo em parceria com a Universidade de Santiago de Compostela, formulado pelo doutor Tiago Alves de Oliveira, segundo promotor de justiça de Tupã, em busca de permissão da administração superior para se afastar de suas funções para participar do referido curso. A pretensão quanto para ser favorável da Corregidoria Geral do Ministério Público de São Paulo, o voto é no sentido de deferimento do pedido. O requerente pretende afastar de suas funções para participar do curso presencial de formação interdisciplinar Espanha-Brasil, evento jurídico a ser realizado em Santiago de Compostela, Espanha, no período compreendido entre 2 e 6 de outubro de 2023. Ponderam de plano que o requerente preencha os requisitos previstos no artigo 170 do regimento interno desse colegiado, sendo certo que a matéria a ser tratada é de levante interesse público e institucional. Outrociar nos altos informações de que o interessado está com os serviços em dia, ponder-se, por fim, que o interessado tem o dever legal de participar sem qualquer remuneração de eventos realizados pelo Ministério Público, em especial a escola superior ou pela entidade de representação de classe durante no mínimo o dobro do tempo correspondente ao afastamento e apresentar documento firmado por autoridade competente da instituição responsável que comprove ter concluído com o aproveitamento de sua participação nas atividades para as quais se afastou nos termos ativos 170 parágrafo 1º, inciso 12, alíneas A e B e artigo 175, inciso 1º, do ato 005-94 deste colegiado do 18 de outubro de 1994. Disposto o voto no sentido de deferimento do pedido do interessado com as observações anteriormente consignadas. Muito obrigado. Podemos aprovar o voto do doutor Saad? Aprovado, então, o voto do doutor Saad Maslum. Item número 4 da pauta, pedido de autorização para residência fora da comarca do interessados do doutor Amaury Chaves Arfelli, 12º, promotor de justiça de falências, doutor Tomás Moíco Iaquibu, terceiro promotor de justiça do 3º Tribunal de Júri da Capital. Votos favoráveis dos conselheiros Antônio Carlos da Ponte e João Machado de Araújo Neto, assim como o parecer da corrigedoria. Em Dáguas podemos aprovar, colegas, aprovados. Então, os votos dos colegas. Item número 5 da pauta, proposta, e isso aqui é sigiloso, sigiloso, né? Então, acho que é outro link da nossa reunião. Então, vamos encerrar essa primeira etapa e passaremos para o item número 5 da pauta, protocolado 166-633-21. Então, convido os colegas a deixarem este link e entrar no próximo. E as portas devem ser aqui fechadas, é isso? Obrigado. e aí a gente que... Obrigado.